Domingo Na rua 17, número 2317, atrás do clube de mães, às 20 horas e 30 minutos, uma grande concentração de fé e milagres. Estava eu, no deserto, na escuridão, sem poder te contemplar. Com a participação especial do Homem de Deus, cantor e pregador Eliezer Silva, de Belo Horizonte, com a palavra dos céus para a terra. Você é nosso convidado especial. Na rua 17, número 2317, atrás do clube de mães, às 20 horas e 30 minutos, a oportunidade de mudança em sua vida. Igreja Madureira, mais que uma igreja, uma família. Jesus, filho de Davi, vem, venha com...